Amora Restaurante Bar, segunda a sexta, almoço executivo caseiro, um prato especial a cada dia e mais quatro opções diárias que agradam a todos os gostos. Os pratos acompanham salada, arroz e o nosso delicioso feijão. Servimos no local e também marmitex. Especialidade da casa, tibone com polenta, aos sábados e domingos. E outras deliciosas opções. Conheça nosso novo cardápio. Venha com os amigos e família, desfrutar um ambiente aconchegante e comidas com preparo especial. Você vai gostar. Telefone 3213 5050, Rua Itália 493 Campinas, Travessa da Andrade Neves, na altura do número 1500.